Tem coisa melhor que isso dê? Aô! Tempinho, hein? 15 horas e 26 minutos, temperatura 10 graus Vou fazer esse vídeo só pra colocar ali hoje, na data de hoje, que eu ainda não tive tempo de editar nada, né? Hoje é segunda-feira, 10 de junho Três e meia da tarde, acabei de chegar da Itália hoje, tava lá, passei o final de semana lá, né? Aí praticamente eu nem dormi Eu tive que sair lá de casa às três horas da manhã pra ir pro aeroporto O avião era às seis da manhã Aí chegamos aqui, largamos lá Uma bolsa lá em casa, lá e já pegamos a tralha de pesca e vambora trabalhar, né? Tá olhando o aplicativo aí do celular aí, tá Tá sem vídeo lá na programação Senão vai ficar sem Aproveitar que eu tô dirigindo, né? Então vamos gravar pra não... E quando chegar o momento aí da... Que for colocar mais um motor aí, que eu for passar lá pro... Pro escritório de novo Aí não dá pra gravar, né? Olha que eu tô no cansaço violento ali Mas terrível Eu tive que carregar mais cedo, né? Ele falou, ó, se você quiser trabalhar hoje, tem duas cargas Uma no baú de lona E eu, aham, aham O que mais? E outra pra... Pro país de galhos lá Só que você tem que ir lá carregar, né? Eu dá um daú de galhos aí que eu vou lá carregar E lá no porto tava ventando, né? Tava um vento forte lá Não foi se pegar baú de lona porra nenhuma Tá louco? Melhor, duas cargas tinha, né? Não uma, duas Uma, essa aqui era pra mim Que era pra subir ali pro rumo da... Que é... De Cambridge ali Pra aquelas bandas lá Acho que o motorista dele pegou E a outra ele já tinha dado lá pro... Do... Dos meus que trabalham comigo Pra ali perto ali de... De Canterbury, né? Samoite Aí ele foi pra lá E o outro subiu, né? Que era pra mim fazer Era as duas Uma lá pra Sandwich e outra lá pra cima Aí ele perguntou, ó Se você quiser pegar pro galhos Só que você tem que ir lá carregar, né? Eu falei, aham, vamos lá carregar o galhos Não tem problema, não? Eu gosto de vir pra cá, né? Acho bom vir aqui O problema é que eu carregar Onde vai dessa... Dessa chuva aí E eu que saí da Itália com 35, 36 graus Tava ontem, né? Chega aqui e tá 10 25 graus de diferença Isso é pra arrebentar com a saúde do peão, né? Mas nós é arruera Arruera Nem gripe nós pega E viemos trabalhar até de shorts Aí, ó Viemos trabalhar de shorts Tinha outros vídeos lá das motos Lá da moto, né? Das motos, né? A gente saiu aí esses dias atrás aí Pra gente tá lá Mas não deu não, né? Falta de tempo Falta que não faz um asfalto drenante, né? Se esse asfalto fosse drenante Esse spray na estrada aí A visibilidade fica baixa, ó Se fosse drenante Esse aqui foi limpinho Não levanta essa água toda Que tá no asfalto Vem o que que vira aí, ó Vem o que vira aí Boa parte das rodovias lá na Itália Lá eles tem, né? Um asfalto drenante Vem a diferença na hora Tem bastante lá Aqui que quase não chove Não tem, né? 60 milhas ainda Até chegar lá embaixo Em torno de 100km 98, 100km Carregada com aquelas barras de ferro Rebars Esses bergalhões, né? E aí Telefone Não para de tocar essa bosta Meu Deus do céu Aqui não Da feira 43 toneladas Que essa tá em cima Ou melhor Peso total, né? 27 toneladas de carga 27, 28 Só a carga Eu vi a plaquinha ali 18 milhas Até o poço O próximo Abastecido E comprar um café Porque não tá dando não Olha aí Olha o spray que faz Das rodas Alguém com carro pequeno Próximo ali Não vê nada A água fica toda concentrada No asfalto Às vezes pode até ter o risco Dependendo do tamanho da poça Que tiver aí Aquapleaning Aí junta com a imprudência Condições do asfalto Tudo mais Condições do veículo Aí é a hora que o problema nasce Fica bom sempre manter uma Aí Isso, colar Manter uma certa distância A saída de Swindon West Tá me suindo Eu acho que já tava em Bristol Falta mais um pedaço Vamos ver se esse bendito poço Aparece aí Pelo menos na volta a gente tá Acorda clandestino Caramba Caramba A pior coisa que tem é trabalhar cansado Tá doido Trabalhar cansado não presta Mas eu vou acessando aqui Dá pra me descer lá Descarregar Recarregar amanhã E voltar até lá em cima Descarregar Melhor Carregar né E ir pra próxima entrega A gente não perde tempo Otimizando o tempo Logística Bom é isso aí galera Curtiu já sabe né Não alongar muito não Porque Depois eu tenho que editar Só pra complementar aí É nóis Forever Beijo da bunda Até a próxima Fumou Tchau